Yeah, András, 2013, a eutanásia Doutora, por favor, acabe logo com a minha agonia Pare de mentir pra mim, me dizendo que tenho chance de vida Sinceramente, pra mim não faz diferença Um dia mais, um dia menos, só aumenta a minha penitência Tenho direito pleno sobre a minha vida Então me mate, troque esse sono que estou tomando Por algo que acabe com o sofrimento que estou passando Eu sei de quem é a culpa, se quiser eu faço um testamento Contando, retirando a responsabilidade sua Olha pra mim e me diga que tudo acabou Que a morte já colocou a mão e o meu destino ela selou Eu já estou vendo a porta na minha frente por onde eu devo entrar Como nos filmes que eu sempre vi, agora por isso eu vou passar Muita coisa na minha cabeça, tudo está embaralhado Se eu pudesse voltar no tempo, o presente seria mudado Mas no passado eu não fiz nada, então não posso reclamar Do momento que estou vivendo, a minha escolha é sofrer e lamentar Aplique alguma coisa na minha mente pra adiantar o meu descanso Adiante o momento que todos estão esperando Vão aplaudir a minha morte, jogar flores no meu túmulo Pois todo mundo vai embora comentando sobre o defunto Por tudo que eu fiz ou não fiz, quem é que sabe Ainda não posso sair daqui pra saber o motivo do alarde Vai com Deus, é o que todo mundo está dizendo A maioria eu sei que deseja tudo o que está acontecendo É foda mesmo sabendo que tudo acabaria desse jeito Eu insisti no caminho da morte, agora estou pagando caro preço Querer morrer e não conseguir, acho a pior sensação Ver que o corpo não aguenta mais, só quem trabalha é o coração Que já deve estar exausto, cansado e sem motivo Pra bombear o sangue que corre nas veias desse corpo maldito Eu não mereço a lágrima de ninguém Mas fizeram questão de estar aqui olhando pra aquele que virou refém Dos vários vícios, da carne e do espírito Materialista, egoísta, apegado ao ilícito Quantas vezes deixei minha família pra ir atrás de diversão Fiquei em casa atortuado, encontrei a minha ilusão A pedra, o pó, o álcool se combinava Eu me transformei no demônio que todos aqui abominavam Esse remédio que eu tomo, eu acho que nem faz mais efeito O que eu ousava era mais pesado do que isso Não adianta não ter mais jeito, eu sou o caso perdido Um rejeitado pelo diabo, que não adianta minha morte Eu acho que nem ele me quer como soldado Ou sem jogado, sem patente, sem ofício no abismo Eu acho que a minha diversão vai ser atentar os indecisos Como eu fui atentado, mas que porra isso é mentira Eu sabia cada passo que eu dava rumo a minha agonia Não tenho ninguém pra me escurar, pra culpar, pra corromper Ninguém pra responsabilizar pelo fato de eu morrer Com meu receio pra encontrar alguma enfermeira novata Pra aplicar o remédio errado e cometer uma eutanaca Parece que aqui é um lugar sério, mas eu queria que fosse o contrário Internado em algum lugar de nome bem conceituado Os médicos vão fazer de puro pra manter a minha vida O protocolo que era assim, todas as chances não serão perdidas Eles não sabem do meu desejo, pois eu não posso falar Estou sentado e mobilizado, pois eles sabem que não posso acordar Quem chega assim, dificilmente volta vivo Mas a função dessas pessoas vai de encontro ao que eu imagino E penso pra mim mesmo, se Deus existe, acabe logo Deixa que eu parte desse mundo, porque o fim eu sei que é óbvio Essa cama só alimenta o ódio que estou sentindo Queria ter o sublimidão do pensamento transmitido Um milagre parece que as minhas mãos podem se mexer Vai ser agora que eu vou puxar essa mangueira que me faz viver E assim,..." E aí E aí Amém.